Pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora nosso pé de limão. Aqui na nossa região, ele se chama limão galego. Mas em outras regiões aqui do Brasil, ele chama limão rosa, limão cravo. E o suco desse limão é muito bom. Vocês precisam provar, tanto que é bom esse suco. E olha que lindo esse pé de limão, cheinho de limão. E bem amarelinho. E olha que lindo esse pé de limão. E olha que lindo esse pé de limão. Tchau.